Nissan Frontier, ó Pé na tábua, como vocês viram, olha lá Na tábua da embreagem, ó Na tábua Ó, não entra nada Olha aqui, câmbio não entra nada Nada vezes nada, olha isso Olha, não entra, ó Olha só que interessante Se eu forçar aqui pra entrar primeiro, o carro começa a andar, ó Tá vendo? Olha aí Se eu colar aqui, olha lá, ele começa a ir pra frente, ó Rapaz Que problema aqui nessa Nissan, hein Vamos dar uma olhada aqui Vamos remover, vamos fazer um diagnóstico dessa embreagem, ó Isso aí, senhoras e senhores, Nissan com problemas de embreagem aqui, ó E o pedal duro, hein Duro, vamos checar vazamento de cilindro Vamos checar vazamento de atuador Vamos checar kit de embreagem E você confere tudo isso após a vinheta Puxa a vinheta Senhoras e senhores, saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de caminhonetes classe A Assista o vídeo e fique fã Aqui não tem como Se você assistir um vídeo, você fica fã Certo? E como vocês pediram, o pessoal sempre pede Então faz vídeo de Frontier Olha aí, Nissan Frontier Problemas de embreagem Câmbio manual, raro, né? Raríssimo Se bem que isso aqui acho que é 2010, 11, essa caminhonete Eu não lembro se o padrão já estava De câmbio automático na época dessa caminhonete Mas vocês viram ali Embreagem dura Não engata E vamos Vamos fazer um diagnóstico aqui Primeiro na embreagem Para depois descobrir o que temos que fazer Para consertar, né? Todo serviço começa assim Pelo diagnóstico, depois o conserto Certo? Certamente que sim Está aqui a Frontier Zona Com seu motorzão Nissan Sensacional Esse motor é muito bom E eu estou tentando olhar aqui Identificando algum vazamento No setor de De embreagem Alguma coisa Mas enfim E aqui, olha só que interessante O elevatório do hidráulico Tem a mesma Tem a mesma É o mesmo Da Hilux, ó É porque essas câmaras japonesas Usam as peças dos mesmos lugares, né? Olha aí Está do hidráulico Igual da Hilux Mas tem que ver só se essa mangueira Sai para a mesma posição Vou até conferir Se o da Hilux Saiu na mesma posição Da Hilux 05 a 15 E essa câmarionete aqui, ó Essa câmarionete também Tem uma outra coisa aqui, ó A luz da revisão Vamos apagar também Do lado do vídeo Está vendo? Olha lá Vamos apagar essa luz Da revisão dela, aí Essa chavinha ali Vamos ver se é só a luz Da revisão normal Ou tem alguma outra Coisa envolvida Mas geralmente Aquela chavinha ali É somente a luz Da revisão pendente Beleza, senhoras e senhores Então é isso aí, ó Aí você desliga A caminete Vou tirar a chave fora aqui, ó Aí o câmbio entra, ó Está vendo, ó Então Primeiro diagnóstico aqui, ó Se desligado O câmbio está engatando E está bem preciso As marchas aqui, ó Então indica Que aqui temos um problema No sistema de embreagem mesmo E não de câmbio Ah, Netão Encavalou o câmbio Quebrou uma trava Não Aqui é somente Problema de embreagem mesmo, ó Está vendo? Então Esse aqui já é uma etapa Do diagnóstico aqui Aí qual que é o outro? Agora a gente vai ver Quanto a vazamento No sistema hidráulico Da embreagem Vazamentos Quando eu sempre falo Para vocês nos vídeos Então meu pedal de embreagem Está escapando Aí você vem aqui no pedal Aí olha aqui dentro, ó Vê se lá Tem algum vazamento lá Na parede de corta-fogo, ó Que o pedal está aqui, ó Ele aqui Vou tentar mostrar para vocês Imagens exclusivas, ó Vai ficar ao contrário Que eu estou chegando aqui É difícil Vamos tentar daqui, ó Olha lá, ó Olha lá Ele está entrando Em uma haste Lá para dentro do Aprende de corta-fogo, né Então é lá Que você tem que Olhar se tem vazamento Não estou entendendo nada Mas eu bravo Que eu não estou conseguindo Achar um ângulo aqui Olha lá, ó Beleza? Então você pega o pedal de embreagem Ele vai estar aqui O pedal de embreagem Certo? Ele vai estar em por uma haste Lá no sentido do motor Onde se essa haste Estive aqui Você vai e olha Se tem vazamento Beleza? Vou falar para o menino Dar uma olhada aqui Se tiver vazamento Eu mostro para vocês Se eu não mostrei É porque não teve vazamento Tranquilamente Vamos levantar ela agora Vamos Dar aquela olhada Em tudo isso aí Sensacional, senhores? Bora lá, então Pelo tamanho do alojamento Do câmbio Você pode ter uma ideia Do tamanho Que é esse câmbio da Nissan Não é mesmo? Rapaz Mexendo com o caminhonete Eu dificilmente Ouvi falar De que Nissan Com problemas de câmbio Esse câmbio É hiperdimensionado Não é mesmo? Superdimensionado É por isso Não dá problema Olha lá, senhores Fizemos a remoção Do câmbio Para ter acesso A embreagem Certo? E ali está Cardão Tem que tirar fora Não é mesmo? E aqui está O câmbio Senhor e senhores Está o câmbio Removido E agora Ele passará Pelo protocolo Águia Vamos lavar Esse câmbio Para voltar para o lugar Certo? Aí vocês vão ver Que essas Vamos lavar Tudo isso aqui Olha o suspiro Estava entupido É só mangueira É só um pontinho Da mangueira ali Que de embreagem Vamos dar uma olhada O pessoal colocou aqui No volante A gente vai fazer um teste No volante aqui Vai dar uma folga Bem grande Vamos fazer um teste Ainda nesse Nesse volante Mas tudo indica Que é volante Que de embreagem Aqui Na Nissan Zona Olha aí O câmbio Esse câmbio Parece câmbio De volvo Né Câmbio de caminhão Olha o tamanho Do bicho É isso aí Vamos lá Fazer esse diagnóstico Daqui a pouco A gente vai Passar para vocês Vamos lavar Todo esse alojamento Aqui Está vendo Lavar esse O garfo Tudo isso aí Show de bola Chegou o momento Da Nissan Que temos Que ter paciência Não é mesmo Primeira coisa Vamos falar De coisas boas Né Vamos Olha só Que motor Como está limpo Por dentro Bom né Está aquele preto O pretume normal De óleo diesel Mas nada de borras Ou coisa do tipo Estava com vazamento Também na junta De válvulas E lá no retentor Do volante Como vocês viram Essas peças Tem que ser original Peça de vedações Aqui na área Automecânica Estamos optando Pela original Ou marcas Conceitadíssimas Se não tiver Então tem que ser Original mesmo Certo Então a gente achou O filtro original Vamos trocar O filtro original O filtro original Estou olhando Para o filtro de combustível Estou pensando nisso Vamos trocar A junta De válvulas O retentor do volante O quinebreagem E o volante do motor O volante de massa Não está travando Ele está soltando Assim ó Então vai ser feito Esse serviço aqui E vocês vão acompanhar Agora em seguida Por quê? Porque essa caminhonete Vai esperar a peça agora Aqui porque já falei Algumas vezes Para vocês Vocês sabem Ali são O problema delas A gente pode chamar Assim Toda vez Para fazer um serviço Tem que pedir a peça Certo Tem que pedir a peça Geralmente não tem Muito bem Aqui não foi diferente Principalmente Retentores E junta de tampo de válvula Acho que estão De cano de bico Enfim Quando chegar Vou mostrar para vocês Tudo Nissan Original Certo Ou japonês Tudo Como falei Ou marca conceituada Ou original E o que de breagem Tudo A gente chega E faz o serviço Com vocês Então daqui a alguns dias A gente termina Esse serviço Aqui Nesta Frontier O pessoal gosta de Pede Porteiro de Frontier Então você dá uma picada No like Né? Três semanas Depois Depois de uns 15 dias Chegou as peças Da Nissan Seu senhores E já tem um retentor No lugar já Olha lá Vamos ver Olha lá Menino chinês Já mandou o retentor Deixa eu subir Essa luz aqui Ah lá Deixa eu subir Ah lá Retentor do Vila-Brenquim Original no lugar Certo? Né? Então pra que esse silicone Aqui né? Então Esse aqui é só pra garantir Qualquer imperfeição Que tem aqui Na igrejinha Num vaze Tá? Aí mas onde vaza Sempre Retentor onde vaza É aqui ó Entre o lábio interno E a peça acervedada É aqui que é Sempre o ponto de vazamento Como a gente já pegou O vazamento aqui Por defeito na carcaça A gente já faz Esse protocolo de segurança Que não agride em nada Não agride em nada Beleza? Seus senhores E lembrando Vocês se lembram Que eu já falei sempre Retentor e coxin Tem que ser original Certo? Essa caminhonete Vai trocar Retentores Coxim Tampa de válvula Tudo original Nissan Netão Onde você conseguiu Netão? Segredo escondido Olha aqui Certo? Tudo O que tem de melhor Com essa caminhonete Olha lá Nissan Grub Genuine Pads Made In Spain Olha isso Fala espanhol Olha que legal Igual o Repsol É espanhol Vamos ver isso aqui Junta a tampa de válvulas Nissan Grub Thailand Thailand Vamos ver aqui Outra peça Que é todo o bico Made in Espan Olha aí Da Espanha Tudo original E aqui a tampa de válvulas Tampa de válvulas É né É made in Thailand Olha lá Nissan Grub Certo? Tudo original Seus senhores Parte de Como eu já expliquei Para vocês nesse canal Parte de Vedação E coxinho Cadê o coxinho? Aqui o coxinho de câmbio Olha lá Insulator engine Made in Thailand Nissan Grub Genuine Parts Coxinho do câmbio Original Óleo Repsol Arma secreta da revisão E aqui Aquele retentor Que vocês acabaram de ver Ele trocado Aqui está o velho Aqui dentro Vazando E está aqui Nissan Grub Seal Oil Crane Genuine Parts Tudo original Então você tem que esperar O serviço Está aqui O volante Que vai trocar também Certo? O volante O kit de embreagem Novo ali O kit de embreagem O volante Então toda essa parte De vedação E coxinho Tem que ser original Seus senhores E ainda não Achamos uma marca Para Que tenha um desempenho Retentores E junta Ainda tem algumas marcas Que a gente consegue Indicar Cortec Junta Elrin Certo? A Jusa São marcas Que você pode colocar Agora coxinho Só original Somente original Beleza? Então está aí A Nissan Zona Aqui Um vídeo top Para os Nissanzeiros Desse canal Que ficam sempre perguntando Netão Manda mais vídeo De Nissan Frontier Olha essa daí Certo? Uma geralzaça Na parte de câmbio Óleo de motor Junta a tampa de válvulas Retentores Sensacional Né senhoras e senhores? Sensacional Desta maneira Não tem como ser Que não for Um serviço Top Top Gang Retetor instalado Volante Torqueado No lugar Vocês lembram da folga Que eu mostrei lá Do volante velho Que estava aqui Olha só Olha que folguinha Agora Olha só Olha isso Aquele volante velho Além de estar com a folga No mínimo Seis vezes maior Que essa aqui Você pegou Se esforçava ele Ele deslizava Ele estava deslizando Então está aqui O volante Bimassa novo E a folga Olha só Você olha pelos dentes Aqui Vamos usar esse Esse buraco Aqui como referência Você olha aqui Está vendo? Então já está no lugar E aqui Olha esses parafusos Olha esses parafusos O jeito que sai do veículo Desse jeito aí Certo? Daqui a pouco Você está impossível Olha meu Vinho Mas está Você está Hã? Olha aqui Como está os parafusos Como é que ele sai do veículo Certo? E como eles vão voltar Daqui a pouco Bem identificados Olha a cardan Atravessa do câmbio Cardan adiante Daqui a pouco Vocês vão conferir Tudo Devidamente Protocolizado Aliás Protocolizado Aqui na Nissan O cliente veio aqui Nos visitaram E perguntou Se podia colocar basal Sem limpar o tanque Falei olha O ideal É lavar o tanque O ideal É quase que obrigatório E ainda ele comentou Que fez bom E vai fazer primeiro Como sempre Aquela lavagem externa Certo? Ele sai dessa maneira Façamos Faremos Tem que colocar o verbo No tempo correto Tempo assim Não é façamos É faremos Faremos A limpeza externa Depois desmonto O modo E vamos olhar Dentro do tanque Da Nissan Frontier Senhoras e senhores Beleza? Vamos agarrar na aurica E a gente vê Esse tanque dentro Aí Então vocês estão vendo E virou aqui agora Pode ir Pode levar o tanque Então a troca de embreagem Agora já está vindo Até a limpeza de tanque Para adotar o bardal A partir de agora Que ele perguntou O bardal limpa Eu falei Limpa mesmo Se tiver sujeito no tanque Vai para bomba e bico Fica o alerta O seguinte Como que faz bomba e bico E não troca Mas você está olhando aqui Você está vendo É aqui de embreagem novo Que a gente colocou Na caminhonete Agora aí Certo? Montado Prontinho Sol de bola, né? Após a limpeza externa Para evitar que aquela terra Aquela sujeira Entre dentro do tanque Passe para o interior do tanque E a gente faz Essa limpeza externa Grosseira Tirando o grosso Agora vamos Tirar o módulo de combustível Aqui Para a gente analisar ele E aí a gente vai E vamos fazer a limpeza interna Aí sim Detalhada Vamos dar um banho de sol No tanque Para ele secar bem Show de bola Isso aqui Show de bola Olha lá Bandeja limpinha Certo? Bandeja limpinha Vai virando ele Vamos ver Esse aqui Esse aqui É o tanque mais limpo Que a gente Tem Desmontado aqui Senhoras e senhores Não Tem uma sujeira Não tem uma sujeira no fundo Olha ali Tem uma sujeira Certo? O diesel Olha só Uma contaminação ali Olha lá Tem uma sujeira Mas dos tanques Que a gente limpou Isso está sendo mais limpo E para adotar um aditivo Como bardal Você tem que ter certeza Que o tanque está limpo Certeza absoluta Portanto agora Vamos lavar ele por dentro Lavar esse modo de combustível E aí sim A gente adota um aditivo Como bardal aqui Show de bola Senhoras e senhores Então é isso aí O proprietário da Nissan Frontier Veio hoje de manhã aqui Ver como estava andando o serviço Eu mostrei para ele As peças originais Mostrei para ele O protocolo águia Olha aqui Senhoras e senhores Protocolizado Atravessa do câmbio Lavada Pintada O coxinho original Que vocês viram Parafusos higienizados Câmbio lavado O sistema aqui Vocês viram Como foi devidamente Higienizado Protocolizado Não é mesmo O câmbio O câmbio O câmbio está no lugar O tanque O tanque está lá Tomando banho de sol Você tem que ver Tanque tomando banho de sol Vamos lá ver Olha ele aí Está aqui em cima do telhado Da casinha Olha lá Não estou vendo a tela Senhoras e senhores Como é que eu estou filmando Não estou vendo nada Estou filmando as cegas Muito bem Está aqui agora Vai ficar a tarde inteira Aqui no sol Quente Olha aí Implemento agrícola Aqui no fundo da oficina Que legal né Outro implemento agrícola Ali Olha lá Aí no fundo É cheio de implemento agrícola No terreno do vizinho Olha lá Senhoras e senhores Aqui ó O tanque vai ficar no sol Tomando sol Secando Secando bem Deixa Seca totalmente Mata as bactérias Joga toda a água fora Depois é Passa estopa por dentro Assombra com ar Vocês já viram Todo protocolo agrícola Olha aí o fundo Olha o vizinho aí Taro Sou de bola né Snop Cidade Agrícola Vamos voltar lá na caminhonete agora E aí quando o cliente estava aqui de manhã Eu mostrei para ele As nossas bombas Que a gente tem Uma bomba de óleo para câmbio De diferenciar Uma para óleo manual Caixa de transferência Óleo da direção Óleo Do câmbio automático E nós falando Nós falando Falamos de óleo 530 principalmente Hoje em dia O grande coringa Na lubrificação É óleo 530 para motor né Óleo 530 vai Acho que tudo quase Muito bem Eu digo para vocês o seguinte Óleo 530 Tem que ter especificação Não é só Coloca o 530 aí para mim Não Tem que ter especificação Por exemplo Óleo 1030 Tem dois aqui na oficina Tem um para a Corolla E tem um para L200 2.4 Essa atual agora 1030 Não é o mesmo óleo São Aplicações diferentes Especificações diferentes Preços diferentes E a gente está conversando sobre isso Beleza senhores Então está aí Nitzan Zona Pessoal perguntando Olha que vídeo Style para vocês verem De Nissan Frontier Fazendo embreagem E mais E umas cocitas Mas Este é filho De Dona Salete Agarrado na orelha Senhor e senhores Olha só Olha Cardan Engraxado Pintado Ou vai engraxar ainda Vai engraxar ainda Vai engraxar ainda Mas já está aqui Protocolizado Cardan Cardan dianteiro Travessa a gente tinha mostrado O câmbio Ele está fazendo a troca agora Do óleo da transmissão Senhor e senhores Neste exato momento Ele está fazendo a troca do óleo da transmissão Olha o outro cardan Também Protocolizado Olha o tanque aí Tanque lavado Pegou um bronzeado O tanque pegou um bronze Olha ali Pegou um banho de sol Olha lá Tanque Cardan Certo Vamos fazer a troca Da óleo da transmissão E aí vamos baixar a caminhonete aqui Vamos baixar ela E vamos tirar ela para o lado Senhor e senhores Graças a Deus Tem uma caminhonete lá fora Para fazer Para pôr para dentro Já lá Tem uma caminhonete lá fora Para pôr para dentro Vamos tirar ela aqui Colocar aqui E vamos Vamos Já te colocar outra Aqui a parte de cima ali Tampa de válvulas Retentores ali A gente consegue fazer Com A gente consegue fazer No chão né Vamos deixar ela A parte de baixo aqui pronta A parte de baixo pronta E depois a gente faz Essa parte do Do motor Fora do elevador Para liberar esse elevador aqui Show de bola Como eu falei para vocês Tinha um veículo Para colocar no elevador Certo E aí tiramos A Nissan Frontier Para cá Olha lá Sensacional Bebeza Olha só Olha a tampa nova No lugar aí Que beleza hein Srs. Que beleza né Tampa A tampa nova Vocês viram Retentores de bico Junta da tampa de válvula Vamos trocar os fios de combustível Lembrando Lembrando Dos senhores Profitais de Frontier Tem um fio de combustível Ali E outro aqui Olha lá Ele azulzinho lá Troque os dois Um dia nós mexemos na Nissan O carro não andava Não andava O cliente trocava Só esse fio daqui Quando a gente tirou Aqui lá Está cheio de terra Dentro daquele lá Então tem dois fios de combustível Da Nissan Netão Acabei de descobrir Pois é Esse canal Tem sempre novidade Então está aqui Um fio de combustível Aqui E outro fio de combustível Ali Beleza Então menino chinês Está aqui Agarrado na orelha Terminando o serviço Na reta final Aqui Dessa Frontier Top né Muito bem senhoras e senhores Duzentos e trinta e nove mil Quatrocentos quilômetros Está essa Nissan Vamos dar uma olhada aqui Como é que está A embeleagem agora Ó Vou engatar a marcha aqui Se eu não mostrar Que eu engatei O mal vindo É você não engatou Olha lá agora Ó Olha só Olha Olha só Olha só Vê aí Olha lá Ó Está engatado Ó Que a mulher não anda Lembra do começo do vídeo Ela engatada Ela querendo andar sozinha Agora Olha lá que beleza Ó Que macia hein Olha só Como ficou macio o pedal Olha isso Rapaz vamos dar caramba E o manual é legal Por causa disso né Vamos engatar ré Ó Ó Ré engatada né Vamos lá Olha lá Show de bola Senhoras e senhores Sensacional Não é mesmo E desta maneira Encerramos mais um vídeo Do BDA Do seu canal De camionetes Classe A Vídeo de Nissan Frontier Vocês pedem A gente grava Eu digo pra vocês Toda camionete Mais diferente Assim Que Por exemplo Estou olhando aqui agora Estou olhando aqui agora Esse exato momento High Lux Hi Lux Corolla Rai Lung o rai luxo rai luxo rai luxo olha senhores lá no cantinho do bastinho rai luxo rai luxo então é o seguinte então é o seguinte a canal de rai luxo ou eu faço vídeo de rai luxo eu não tenho vídeo que vocês preferem mas aqui ó Nissan tô falando com o dono dela aqui ó caminhonete boa hoje a gente tá fazendo as contas aqui por exemplo se você comprar uma caminhonete nova uma caminhonete nova zero vai gastar quanto de IPVA e seguro uns 15 15 mil cada um você vai gastar uns 30 30 e 50 mil entre IPVA e seguro não vai numa caminhonete zero uma Toyota rai luxo zero uma Nissan que seja vai gastar quanto quanto você não gasta esse valor de manutenção tirando o caso as raras exceções e um serviço mais caro como esse aqui de embreagem tampa de válvula uma coisa como essa mais cara tirando isso as manutenções de freio suspensão ou a troca de óleo você não gasta isso por ano nunca então gente é o seguinte caminhonete nova caminhonete com mais de idade caminhonete que tá conservada que não é velha a caminhonete conservada a despesa você sempre terá por anual sempre terá despesa anual aí você escolhe que andar com mais segurança gastar mais em acessório uma caminhonete dessa aqui mais em conta que você pode viajar mais ou uma nova que vai viajar do mesmo jeito mas vai ter uma despesa muito maior com seguro e tudo mais enfim faça suas contas mas caminhonete carro carro é despesa não só caminhonete carro carro é despesa beleza segura IPVA você não escapa por ano não show de bola bom e assim sermos no vídeo do BDA o seu canal de caminhonete classe A olha aí que sanzona foi em boa Águia auto mecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser que ele é a antes de ir embora olha lá o cliente lavou o tanque vamos adotar agora para ele usar Max diesel a gente colocou 20 litros de óleo novo a gente dá para o cliente ele coloca no tanque enche o tanque e fica com arma secreta aqui ó no tanque e no motor arma secreta para dar o B12 prêmio né show de bola e e e e e Transcrição e Legendas Pedro Negri